Na quinta-feira o tempo não deve ter mudanças significativas em grande parte do território do nosso país. O feriado será com o predomínio da massa de ar seco e sem previsão de chuva em grande parte do território do Brasil. Podemos ver aqui nas áreas em branco no mapa justamente a previsão de ausência de chuvas. As chuvas seguirão concentradas pela faixa norte do país de forma um pouco mais espalhada em forma de pancadas de chuva pelos estados da região norte e de forma mais isolada no norte da região nordeste e na faixa litorânea e leste dessa região. No leste do nordeste o tempo fica um pouco mais nublado, sujeito a chuvas a qualquer hora do dia e que podem acarretar em alguns acumulados expressivos, principalmente aqui no leste e litoral da Bahia. Mas em linhas gerais então o tempo sem muitas mudanças em grande parte do território do país, assim como na sexta-feira. Podemos ver aqui no mapa da previsão de chuva para sexta-feira que não há grandes mudanças aí. Então nesse cenário as chuvas seguirão concentradas pela porção mais norte do país e na faixa leste ali da região nordeste. No sábado e no domingo, aí sim certa mudança aí nesse padrão começando ali pela região sul do país. A partir do final de semana uma frente fria começa a se aproximar ali, chega ao Rio Grande do Sul, levando chuva para áreas da região sul, especialmente para o estado gaúcho no sábado. Então já uma certa mudança no padrão do tempo ali pela região sul. Na ampla área central do Brasil o predomínio será ainda da massa de ar mais seco e as chuvas seguem concentradas ali em áreas da região norte, especialmente entre Amazonas, Roraima, Amapá e Pará e de forma ali isolada pelo leste da região nordeste em forma de pancadas pontuais no norte desta região. No domingo essa frente fria ela não consegue avançar muito pelo sul do país. Ela vai ficar oscilando ali o que chamamos de oscilando de forma estacionária entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As chuvas devem ficar concentradas principalmente por esses dois estados então ali da região sul. Essa frente fria não deve ter impacto aí no final de semana na ampla área central do país que seguirá com o predomínio da massa de ar seco e também no norte e no nordeste sem muitas mudanças significativas. Ao longo então aí dos próximos dias o destaque principal é a chegada dessa frente em parte da região sul para o final de semana. Em termos de temperatura, então após a chegada dessa frente fria há uma previsão aí de queda de temperaturas principalmente para o Rio Grande do Sul. As máximas aí já no sábado devem começar a cair principalmente no centro-sul do estado, áreas dali da divisa com o Uruguai. Nas demais áreas do território do país a gente vê que a tendência não é de mudança significativa. As temperaturas seguem elevadas pelo centro-norte do país. No domingo aí esse ar frio ou declínio de temperaturas deve se espalhar um pouquinho mais ali pelo Rio Grande do Sul podendo atingir uma porção, uma partezinha ali da porção sul de Santa Catarina. Mas até lá, até a sexta-feira pelo menos, as temperaturas se elevam na região sul podendo chegar em torno dos 30 graus em parte da região até a sexta-feira, um padrão aí que para junho, para o mês de junho é considerado aí alto. E aí depois então com a mudança de tempo após a chegada dessa frente fria é que muda então esse cenário ali na região sul. Então mudança de tempo na região sul para o final de semana e já dando um spoiler no decorrer da semana que vem. Essa frente fria e o ar frio deve influenciar parte do centro-oeste e principalmente ali áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, áreas ali de Rondônia, podendo provocar um episódio de friagem. Estamos acompanhando essa situação e também um certo declínio nas temperaturas a partir de terça, quarta-feira em parte da região sudeste. Música Música Música